Olá, começa agora o momento legislativo. Aqui você confere alguns trabalhos dos vereadores de Jacareí na 14ª sessão ordinária do ano, realizada dia 8 de maio. A gente começa com a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSD, que comentou o seu projeto de lei sobre controle de natalidade de cães e gatos no município. Segundo a parlamentar, a prefeitura não tem feito um bom trabalho nesse setor. Veja. Esse projeto eu elaborei com a finalidade de nós garantirmos a continuidade das castrações que ocorrem aqui em Jacareí, que infelizmente tiveram aí uma parada de mais ou menos uns sete meses, que o prefeito se importa tanto com a causa animal, que ele parou as castrações de setembro até agora, vai voltar em maio. Então, vários animais na rua já estão dando cria, tanto que os pedidos para resgate desses animais, cadelas no cio, cadelas prenhas, não param de acontecer, principalmente de filhotes, que já nasceram e estão jogados aí para a rua, porque também o município não resgata esses animais da forma que deveria, né? Não cumpre com o seu dever. Seguimos com a vereadora Sônia, que ainda em relação à mesma propositura, se manifestou acerca de seu pedido para a vinda de um castra móvel ao município, principalmente em bairros da periferia de Jacareí. Acompanhe. Veja bem, existem bairros da periferia de Jacareí que necessitam da castração de animais, porém, muitas das pessoas não têm como levar seus animais até o local de castração. Então, já foi sugerido aqui em Jacareí, eu já sugeri a presença também de um castra móvel, para esse castra móvel se deslocar até a periferia da cidade para poder fazer essas castrações, mas também não foi aceito esse pedido do castra móvel. A vereadora Juliana Fênix, do PL, votou contra esse projeto da vereadora Sônia e se justificou dizendo que se preocupa com a quantidade de castrações que podem ser feitas. A proposta foi rejeitada por sete votos contrários e cinco favoráveis. Confira. Só justificando o meu voto, Sônia, você sabe que eu sou muito sensível à causa e justificando aqui as emendas ainda não foram pagas de nenhuma OSC até agora, não foi só a sua. A partir de maio eles vão começar a pagar, o que me leva a crer que isso não é apartidário, e sim questão de organização mesmo do Executivo, orçamentária, que vai começar a pagar todos agora a partir de maio. Em relação à sua proposta, como falei, sou muito sensível, também tenho ONG, só que o que me preocupa é estipular essas 250 mensal e o acúmulo também. Isso é preocupante para mim, então eu voto contrário. Por fim, de novo, temos a vereadora Juliana da Fênix, que comentou sobre o projeto de lei do prefeito Isaia Santana, do PSDB, que institui o Fundo Municipal do Idoso em Jacareí. A parlamentar ressaltou a importância do documento. Veja como foi. Ele pode, em qualquer empresa da cidade, apresentar o projeto dele, visto que esse projeto, gente, é por chamamento público, ele vai ser feito o chamamento, vai ser autorizado pelo Conselho, daí sim ele pode tomar propriedade daquilo, bater na porta da empresa e falar assim, pode pagar o meu projeto? As empresas se imisibilizam muito mais do que só depositar no fundo, porque quando ela deposita no fundo, ela não consegue acompanhar a execução do projeto. Na verdade, não sabe nem para qual instituição vai. Então é muito importante a gente votar favorável agora, porque as empresas, os lares, vão poder captar os seus próprios recursos. Lembrando que 10% a 15% fica no fundo para as despesas e custar outros projetos também. O momento legislativo fica por aqui. Mais informações sobre os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto